Olá, estamos de volta agora no Produtor Quer Saber, mais uma palestra realizada na 4ª edição do Seminário Ambiental promovido pela Federação da Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Vamos assistir uma exposição bastante interessante de Marlos de Souza, da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Ele explica como usar a inteligência territorial para gerenciar recursos hídricos. Confira. Vamos falar de água e uso sustentável na agricultura. O Brasil está indo por um caminho que outros países já passaram. É complexo juntar todos esses e tentar dividir a água por todo mundo que está aí não é coisa fácil. É complexo, é difícil. Mas, se você colocar no parâmetro de três horizontes, quem mais usa água, esse é um dado da ANA de 2013, quem mais usa água no mundo inteiro é a agricultura. A média mundial é de 70%, podendo chegar até 95% em países em desenvolvimento, e podendo chegar até 33%, 35% em países desenvolvidos. Mas, geralmente, a agricultura é o carro-chefe do consumo de água, que é a chamada água azul, que está nos rios, nos lagos, entendeu? E a água subterrânea. Você pega a indústria no Brasil, está pouco, geralmente a indústria responde por 20%, e, geralmente, o ambiente urbano responde por 10%. O Brasil ainda está de uma forma diferenciada. Mas, está ali, quem está mandando na história no Brasil, a mais do que a média mundial, é a agricultura e a pecuária. Então, você tem que olhar para isso aí e pensar o seguinte, água é importante. É tão importante que, sem solo, eu produzo alimento. Hidroponia. Sem água, eu não produzo nada. Não sei se vocês assistiram, recentemente, aquele filme, acho que ganhou um Oscar, Marte, que o rapaz é deixado para trás de Marte, ele tem que viver um tempo. Se você pegar aquilo ali, a única mentira daquele filme, não sei se vocês viram a entrevista do cara que era o diretor científico, que é um doutor da NASA, o cara que foi... A única mentira daquele filme é que não existe tempestade de areia em Marte, porque os caras não têm a atmosfera que a gente tem, então não produz aquele vento. Então, aquela é a única mentira. O resto é tudo comprovado cientificamente, que pode ser feito. Então, ele teve que gerar água para poder conseguir produzir alimento. Ele produziu alimento usando o seu próprio, não preciso dizer, mas foi ótimo aquele filme, mostra para você o recurso que nós, seres humanos, geramos no dia a dia, que é tratado em alguns países, mais ou menos, em outros é muito bem tratado, que é um recurso. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, mas outro tabu, esgoto, é recurso natural, dá dinheiro. Político brasileiro tem que parar com essa ideia, que saneamento básico é para inglês ver, é população pobre que precisa de saneamento. Não, não, é business, na Alçada dá muito dinheiro. Tanto que o governo está oferecendo agora para a iniciativa privada, os caras estão brigando para poder tomar conta, porque dá muito dinheiro e daqui a pouco a gente vai ver porquê. Mas vamos ver alguns desafios que a gente tem. Tentei pegar o máximo possível que fosse relacionado ao Brasil, disponibilidade hídrica, isso aí vem da ANA também, a quantidade de água que a gente tem no Brasil. O Brasil é um país rico em água? É, é muito rico em água. Um dos problemas que a gente tem com recursos hídricos é que nem sempre o recurso está onde você precisa. Tem? Tem. 81% está na Amazônia, da água do Brasil. Tem muita água? Tem, mas está na Amazônia. Aí você pode ver alguns malucos que falam assim, não, a gente pode fazer uma tubulação puxando lá do rio Amazonas, vem cortando assim, vem para cá e irriga tudo. Falei, é, faz isso aí, faz isso aí, a gente faz. É, assim, um pântano, não é? É um pântano. Não é isso? Isso ajuda, ajuda. Ajuda você a entender a disponibilidade que você tem. Uma coisa importante para recursos hídricos na Austrália, para a gente, contabilidade de recursos hídricos na Austrália, é extremamente importante. Foi criado por contadores de banco na Austrália. Quando a gente começou a fazer, há 35 anos atrás, contadores de banco foram contratados para poder fazer um sistema de contabilidade de recursos hídricos. Hoje em dia, é muito comum, se você for no site da FAO, você vai encontrar o Water Accounting, contabilidade de água. É feito na Austrália em um detalhe imenso. A gente faz muita modelagem matemática, para quem participou, há dois anos atrás, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais me trouxe aqui, por causa da crise hídrica, que estava afetando o Belo Horizonte também. Eu mostrei como é que é feito na Austrália, hoje eu vou mostrar outras coisas, mas a gente faz uma modelagem matemática pesada na Austrália, e isso faz parte. No nosso sistema na Austrália, quando um irrigante pede água, a gente fala para o cara, olha, daqui a três dias, você liga sua bomba às nove da manhã e bombeia por 12 horas, porque a água vai sair do reservatório e vai chegar para você em três dias. E daí o cara vai lá no sistema e dá baixa naquele volume de água que ele liberou de dentro do reservatório. E o sistema leva em consideração que está sendo evaporado do reservatório. Então é a contabilidade bem feita. Por quê? Se você for no banco falar com o seu gerente, e o seu gerente não tiver ideia da quantidade de dinheiro que ele tem no banco, como é que ele pode te emprestar dinheiro? Se eu não sei quanto dinheiro eu tenho, o primeiro cliente que vem fala, eu preciso de cinco milhões, opa, cinco milhões para você. Vem um segundo, eu preciso de um real. E acabou o dinheiro. Procura outro banco aí. Você tem que saber que você tem 500 milhões de reais e você pode alocar os seus 500 milhões de reais de acordo com o que as necessidades vão aparecer na sua frente. Recursos hídricos é exatamente a mesma coisa. Se você não sabe quanto você tem, você não tem como fazer a alocação de recursos hídricos. Então um passo importante no Brasil desde que eu fui embora foi realmente fazer esse trabalho de disponibilidade hídrica, entender onde está a água, quanto de água que a gente tem e onde essa água está. Extremamente importante. Mas disponibilidade é um desafio enorme. De novo, o Brasil é rico? Muito rico em recursos hídricos. Mas geralmente a água pode não estar onde você precisa. Mudanças climáticas. Vai afetar o ciclo hidrológico? Deve ter uns colegas hidrólogos sentados aqui como eu. Se você perguntar para um hidrólogo, ele fala não. Vai continuar evaporando, vai evaporar mais, mas vai subir, vai chover. Só que o que chover aqui pode não chover mais aqui, vai chover lá na frente. Você vai ter mudanças que vão ser impactadas no seu clima e a chuva que cair aqui vai cair ali na frente e a chuva que cair aqui durante uma semana vai cair tudo em um dia. Infelizmente, daqui a pouco a gente vai discutir infraestrutura, tem gente, aqueles da bandeira contra, barramento, barragens, eles destroem completamente tudo. A gente não vai ter muita opção, não. Tem países aí que a única forma que eles vão ter de segurar a água para poder fazer irrigação, para poder sobreviver com abastecimento público, é barramento. Porque você não vai ter mais aquela chuva bem distribuída durante o ano inteiro que você possa usar. Então, assim, crítico, extremamente crítico. Os modelos matemáticos que a gente tem hoje são modelos de grande porte, são modelos globais. Quando você começa a diminuir isso ali, para a bacia do Rio Doce, ou para as outras bacias, ou subbacias, o erro começa a ficar muito grande, a incerteza associada com esses modelos é muito grande também. Se você pensar que a gente vai ter que fazer para cada subbacia hidrográfica do mundo inteiro, modelagem matemática para entender mudança climática, vai ser um trabalho enorme, um consumo enorme de dinheiro e de tempo. Então, assim, muita coisa que vai vir oriundo das mudanças climáticas, a gente vai aprender no dia a dia, no acontecimento, a gente está vendo secas prolongadas, com mais força. A Austrália, quando a gente chega na Austrália, a Austrália viveu, há cerca do milênio, 12 anos de seca em Melbourne. Mas a gente não desligou nenhuma torneira. Eu estou em Brasília agora, tem hotel, você não tem água no dia do racionamento. Ah, Marlos, e a diferença? A diferença é que na Austrália se faz planejamento e se segue planejamento. Gestão, planejamento sério, e se segue planejamento. Para quem tem, assim, eu trabalho como oficial de corrida na Fórmula 1, tenho 15 anos como voluntário. Então, agora eu mudei para a Itália, estou fazendo o grande prêmio de Monza. Então, para quem gosta de Fórmula 1, você assistir o trabalho dos caras no boxe é maravilhoso. Você chega no boxe deles e olha o carro da Ferrari parando, você não vê discussão de mecânico. Eles vêm, fazem o trabalho deles, vão embora, o trabalho é perfeito. Se o carro pega fogo, ele já sabe o cara que vai apagar o incêndio do carro. O cara está ali, pronto. Planejamento. Equipe Fórmula 1 brasileira, o cara fica sentado e diz, opa, chegou. Opa, pega o pneu aí, rapaz. Não, pneu errado, rapaz. Não, esse aí, não. Não, esse não, rapaz. Desculpa, mas vai chover? Não vai, não sei. Vai embora. Vai dar mais uma volta, a gente vai discutir. Não pode ser assim. Tem que fazer um planejamento sério e você executar esse planejamento. O meio ambiente sofre pela incapacidade política, institucional, de se planejar e de se executar. Isso não era para estar acontecendo. Você está jogando fora ali, não é só ruim para a saúde do ser humano e você vai gastar dinheiro para o cara que vai para o hospital, como é um recurso natural que você está jogando fora. É nutriente puro que está indo embora ali. Entendeu? É água que não está sendo reutilizada. Para a gente, na Austrália, uma gota d'água, daquelas duas gotinhas que a gente mostrei no começo, uma gota daquela eu te vendo para ir para a sua casa, para a sua torneira, eu te cobro uma vez, tá? Então, a empresa de recursos e a empresa de água da sua cidade, lá, Sabesp, Caesb, em Brasília, não sei o nome daqui, Copasa, ele te cobra. Ele vai pagar imposto naquela gotinha d'água do dinheiro que você está pagando. Chega na sua casa, você usou a gota d'água, você usou de alguma forma, aquela água, ou é uma água negra agora, ou é uma água cinza. Ele vai te cobrar para trazer de volta e tratar, tá certo? Ele tratou para poder te dar para você beber, não para você lavar a calçada. Água tratada não é para lavar calçada nem carro, mas tudo bem. Aí você paga para ele, de novo, a mesma gotinha, para você tratar aquela água e poder voltar para o meio ambiente. Na Austrália, então, já cobramos duas vezes, você gerou imposto duas vezes na mesma gotada. Eu pego aquela gota tratada e vendo para o irrigante, porque ele prefere comprar água da estação de tratamento do que ter que passar pelo sobe e desce da variabilidade climática. Além disso, ele pede para a estação de tratamento não retirar o fósforo e o nitrogênio, ele não precisa mais comprar fertilizante como ele comprava antes. Usa o fertilizante da água. Já vendia a mesma água três vezes. E daí é isso aí, o meio ambiente sofre. Aí quando você fala, o meio ambiente, só o cara lá. Você tem que lembrar de uma coisa, o meio ambiente está aí, mas está... Isso aí, você tem aquacultura. Em inglês a gente fala, é fisheries and aquaculture. Fisheries é você poder ir lá pescar o que está no meio ambiente, o meio ambiente está criando isso para você. É uma fonte grande de riqueza para muitos países do mundo. Você destruir isso, aí você está destruindo a vida de várias pessoas que dependem disso aí. Então, é erro. É uma coisa errada que está vindo desde o começo lá da falta de saneamento, da falta de planejamento de país. Demanda. Demanda vai continuar crescendo. Em 2050, a gente vai ter nove bilhões de pessoas vivendo nesse planeta. Nove bilhões de pessoas que vão pedir a produção de mais alimento. Hoje em dia, a gente produz o essencial suficiente para poder abastecer todo mundo que a gente tem hoje. Vocês sabiam disso, não é? O que a gente produz de alimento hoje em dia é o suficiente para toda a população do globo. Só que, infelizmente, como acontece com a disponibilidade hídrica, esse alimento não está onde é necessário para aqueles que estão passando fome. Ele está sendo jogado fora por aqueles que consomem mais ou compram mais do que deviam. Então, por exemplo, na China, em 2013, só de o que foi para o lixo na China de alimento, a água contida nesses alimentos, para produzir esses alimentos, é a mesma água usada pelo México o ano inteiro, para irrigação e para manter o país inteiro. Tudo. Foi para o lixo na China, em alimento. Então, assim, o que a gente chama em inglês de food waste and food loss, é isso, é jogar fora alimento que você não precisava ter comprado, que você vai no supermercado e você vê aquela marquinha no tomate ou na maçã e fala, não, essa aqui, não, marquinha aí. Essa aqui está bonito. Aí pede coisa, não come. Hoje em dia eu faço de tudo para não virar um radical. Come tudo que está no prato, infeliz. Bota come. Porque você vê a quantidade de água envolvida nesse sistema e a coisa vai crescer, como vocês estão vendo ali. A coisa vai crescer, a agricultura vai precisar de mais água para produzir os alimentos para 2050, 9 bilhões de pessoas, a gente vai precisar de no mínimo 40% a mais de alimento do que a gente produz hoje. A indústria vai precisar de mais água, as cidades vão crescer porque a urbanização vai aumentar, vai precisar de mais água para abastecimento público e mais reservatório. E reservatório evapora. É uma água que você está perdendo, que não está produzindo nada. Mas se você for em Israel, em Israel eles cobrem os reservatórios hoje em dia com umas coisas que boiam e em cima eles colocam umas placas de painel solar. Aí eles diminuem bastante a evaporação e produzem energia elétrica ao mesmo tempo. Pode ser feito em outros países? Não pode. É feio. Falta de políticas públicas claras em relação à alocação de recursos hídricos, por exemplo. Como é que você vai investir num sistema de irrigação se você não sabe quanto de água tem disponível para o seu sistema de irrigação? Você planeja para mil hectares e quando você recebe a alocação, você recebe a alocação para 50. Sem ter uma política clara de como é que vai ser alocado e quanto você vai pagar, você não investe, você não faz. A alocação é uma coisa só, falta planejamento, forma de distribuição, uma série de coisas que são atreladas com isso. Falta de investimento. Infelizmente a gente cresceu, eu discuti isso ainda há pouco com o André, a gente cresceu num país, o Brasil foi um país, como outros países em desenvolvimento, onde o governo era paternalista e tinha que fazer tudo. É muito parecido com o que a gente está experimentando hoje na Somália, Etiópia, na África. O governo tem que fazer investimento porque ninguém quer investir lá e as pessoas não têm capital para poder fazer investimento. Mas tudo o que você está vendo aqui, todos esses exemplos, eles custam dinheiro. Mas custam muito dinheiro. Não são baratos. E não são baratos para fazer a manutenção deles. Então isso é uma forma de escassez de água. Você tem água, mas não tem infraestrutura. Então você não pode segurar essa água e depois levar a água para quem precisa, onde eles precisam, na hora que eles precisam. É escassez. Você tem demanda e tem oferta. A oferta é menor que a demanda, você tem escassez de água. E o valor econômico da água. Toda vez que eu vejo o Brasil, eu discuto a mesma coisa. Água tem valor, tem. E pode gerar riqueza enorme para um país. Então eu gostaria que o Brasil acabasse com esse tabu. Que não pode, que a água tem valor social. Tem, acabei de mostrar para vocês. Valor social na Austrália é gigantesco que a água está criando. Eu adoro isso como gestor de água. Acho maravilhosa essa gestão. Então eu gostaria que no Brasil acabasse com esse tabu de que a água tem que ser social. Social é de graça. É de graça. Está aí. De graça. Mas você está vendo que tem muita gente querendo água. Então tenta tirar o máximo dessa gota d'água e transferir esse benefício para quem precisa. Se tem alguém que tem muito dinheiro para investir e ter essa água, que essa água gere riqueza para quem não tem. Então, e uma outra coisa importantíssima, a Austrália não tem essa coisa de que você vai lá e compra água no mercado para fazer o que você quiser. O governo não faz isso. Eu quero vir um dia no Brasil só para dar uma palestra sobre como é na Austrália o processo de alocação de recursos hídricos. Isso é loucura de alguém que inventou essa ideia de que o governo vende água. O governo não vende água. O governo aloca para uma região e de acordo com vocês, irrigante, indústria e navegação, vocês se resolvam e compram um do outro se vocês quiserem. Mas vocês têm a alocação para cada um de vocês. Entendeu? Não existe essa coisa. Ah, não, a Austrália nunca vai dar certo, porque lá, aqui, assim, lá, vocês estão vendendo água do governo. Não é isso. Não existe isso. Intensificação da agricultura é uma. Vamos parar com aquela coisa de... Ah, obrigado. Vamos parar com aquela coisa contra a irrigação. Se você pensar, você tem dois pontos na sua vida em relação ao Brasil. A gente tem duas opções em grandes números abertas para a gente. Ou a gente intensifica a agricultura no Brasil, isso a FAO tem, é uma bandeira da FAO, intensificar a agricultura para poder proteger áreas como a Amazônia. A gente sabe que a gente não precisa abrir mais áreas agrícolas no Brasil. A gente tem áreas aqui, de áreas degradadas, que eu apresentado por um colega hoje aqui, entendeu? Que tem que ser recuperadas e voltar ao sistema produtivo. A gente tem de 20 a 30 milhões de hectares no Brasil, segundo a Embrapa, que podem vir, sair de sequeiro e vir para a área irrigada. Então, a gente tem muitas áreas no Brasil que podem passar pelo processo de intensificação antes de você tentar ir lá na Amazônia, abrir novas áreas agrícolas lá. Está certo? Então, intensificação é uma das oportunidades que a gente tem na frente da gente. Vai usar mais água? Vai, mas se você usar água com, o André estava falando de várias opções que você tem de irrigação, até a imagem é muito parecida, com o que você usou. Então, gotejamento é uma, depende do que você vai querer, mas, por exemplo, em Vitória, na Austrália, a gente faz gotejamento subsuperficial para pastagem. E está funcionando muito bem no norte de Vitória. É caro para você preparar o negócio? É, mas depois o que você economiza com a água que você não está pagando e pela produtividade que você tem, te traz o retorno em alguns anos. Qualidade ou a saúde do seu solo, que a gente está falando hoje de áreas degradadas aqui, a França lançou esse programa na COP21. Se você falar com cientistas, existem certos exageros ali, mas para a área da agricultura é fantástico. Eles dizem que se você aumentar em 4% a concentração de matéria orgânica no seu solo, para cada 4% que você aumenta, você consegue prender mil partículas de CO2 da atmosfera de volta para o solo. A falta apoiando isso grandemente. Por quê? A gente acredita no número? Não. A gente acha que o número é meio exagerado. Mas a gente sabe dos benefícios da matéria orgânica no solo. Se a gente conseguir trazer matéria orgânica de volta para o solo, significa menos água para ser usada. Então, como eu falei para vocês no começo, a gente não tem como mudar o ciclo hidrológico, adaptar o ciclo hidrológico para agricultura, eu não tenho. Mas eu tenho como adaptar a agricultura para menos água. E isso aí é uma forma. Matéria orgânica no solo é tão bom para a planta, como é bom para a água, porque vai usar menos água. Está certo? Se vocês colocarem só aquele 4 por mil ali na internet, vocês vão encontrar o programa deles, o que eles dizem. Então, é interessante. Os números são um pouco exagerados, o que eu acho. Melhoramento genético. A FAO faz um trabalho em Viena, nos laboratórios nucleares que a gente tem em Viena, junto com a Agência Nuclear Internacional, onde a gente está aplicando energia nuclear para poder desligar DNA de planta. Olha, não é mutação, não é aquelas coisas aí de soja, o gê, não sei o que, não. A mutação genética nesse ponto é desligar partes do DNA da planta para ela usar menos água. Eles vão testando isso até a planta entrar em estresse hídrico. A gente fala, então aqui pode parar. Ela vai continuar produzindo a mesma coisa, mas ela vai diminuir. Para quem... Alguém aqui tem bonsai? Bonsai é a arvorezinha? O bonsai, geralmente, ele vai diminuindo o tamanho da folha, não é? Porque o vaso é pequeno, ele tem menos água disponível, a planta começa a diminuir o tamanho da folha para perder menos água pelos estômatos. Nos laboratórios da gente em Viena, a gente está fazendo a mesma coisa para grandes plantações, principalmente na África, para ser mais resistente à questão das secas, secas prolongadas. Vão usar menos água. E uso de fontes não convencionais de água. Uma é você pegar a água da chuva. Isso está acontecendo no Nordeste, eles estão com um programa lá de cisternas. Então, no mundo inteiro, isso aí vem da África, isso daí, coisas parecidas, pegar a água da chuva e ir estocando essa água da chuva. Ah, não é para grande irrigação, não. Mas, pelo menos, se você conhecer a realidade do Nordeste brasileiro, do semiárido brasileiro, é muito parecido com a realidade africana. Tem gente morrendo de fome porque não consegue ter uma hortinha pequena em casa. Uso da água de drenagem, de irrigação, aquela água de irrigação que volta em excesso. Hoje em dia, na maior parte dos países, essa água é perdida, volta para o sistema. A água volta para o rio, daí volta cheia de nutrientes e cheia de sais. Então, a ideia é de tratar essa água, reciclar e reusar no próprio sistema de irrigação. E esgotamento sanitário, como eu falei antes. Reuso de águas tratadas de esgoto. Se eu perguntar aqui para vocês, alguém aqui já esteve em Londres? Aí você levanta a mão ali. Estive em Londres. Você bebeu água da torneira? É, bebi. Água é boa? É, opa, aquela água já foi usada e reusada oito vezes. Então, para você que tem aquela coisa na cabeça, aquele tabu de que eu estou tomando meu xixi ou meu... Vai para Paris, mesma coisa. Vai para Melbourne, mesma coisa. Todas as cidades do mundo, você vai estar tomando água reciclada que já foi usada por alguém. Não te faz mal, não te mata, é uma delícia. Tecnologia está aí para isso. Esqueça isso aí e use a água para o processo de irrigação. O que a gente faz na Austrália? Isso aqui é a estação de tratamento de esgoto que a gente tem na Austrália, lá em Melbourne, uma das maiores que tem. Essa parte branca é onde o esgoto está sendo digerido por bactérias e as bactérias geram gás metano. Aí a gente pega todo o gás metano que tem aqui e leva por essas tubulações aqui, é queimado, gera energia elétrica para a estação de tratamento inteira, vende o recesso para o grid da cidade, então eles não usam nada de energia da cidade. Essa água reciclada aqui vai ser reciclada em classe A, é vendida para os irrigantes que eu falei para vocês antes, e os caras estão rachando de ganhar dinheiro, com saneamento que no Brasil ainda tem um tabu de que não serve para muita coisa. serviços meteorológicos, o André falou sobre isso hoje, não é só para irrigação, para quem vive, 74% da agricultura mundial é feita de sequeiro. Então é importante que esses caras saibam o que vai acontecer, para eles poderem ter oportunidade de se preparar e ficar, pelo menos tentar se preparar para uma seca prolongada. Mas isso entra na política pública de governo, que já foi discutido aqui, governo até aí é para isso, quando você tem um fato desse, o governo tem que estar preparado para poder ajudar os agricultores que entram nesse processo, não foi a escolha dele, não foi porque ele manejou errado a terra dele que ele entrou nesse processo. Para isso que na Austrália a gente tem uma conta bancária enorme, que vai saindo do impulso que é pago pelos agricultores, a conta vai aumentando, 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 e quando chega nesses momentos o governo disponibiliza esse dinheiro para poder ajudar os agricultores e necessidades. Infraestrutura, a gente já tocou do leque, da falta de infraestrutura, isso aí, para quem é uma cidade na Espanha chamada Sagóvia, foi construída pelos romanos. Quem já foi em Roma, a Fontana de Treve, hoje tem água que vem de um aquaduto romano construído há 2.250 anos atrás, funciona até hoje. Os romanos conquistaram o que conquistaram com uma coisa básica, água. Então você vai ver o quanto a agricultura precisa e o quanto a gente precisa de gerenciar isso de uma forma inteligente, porque vai faltar. Se a gente não gerenciar de uma forma diferente, você vai chegar nesse ponto aqui, você vai andar com seu guarda-chuva ao contrário para poder ter água em casa. Se você quiser, dá uma olhada no site da FAO, coloca Global Framework, estava em inglês lá, você vai encontrar os detalhes sobre o que a gente está fazendo a nível mundial. A Ana é parte, a CNA está em reunião com a gente também para ser parte. E eu gostaria de agradecer, desculpa Ana, passei do tempo, muitíssimo obrigado. Obrigado.